Se às vezes você não consegue realizar um sonho, não precisa se sentir frustrado, porque você esteja certo que se você se dedicar com profundidade a este sonho, um dia esse sonho vai dar a volta e vai te tocar e vai dizer, tá lembrado de mim? Eu sou teu sonho, é a tua segunda chance, essa você não pode perder. E é tão bonito ver como esse sonho aconteceu. O tubo foi super, o bus foi maravilhoso. Lixeiro, lixeiro, lixeiro é o herói do nosso meio ambiente. Do you believe in God in general? A realidade não existe. A realidade a gente inventa. Ou de outra maneira, o sonho persegue a gente. É possível, você pode fazer isso. Por favor, faça isso agora. Os episódios mais interessantes desse processo todo da contribuição dos brasileiros para o conhecimento universal no campo da arquitetura estão em Curitiba pela mão do Jaime Ler. Dr. Lerner, before I came here, was in contact with Curitiba. Now I've met him and I understand much better. Jaime Lerner é, antes de mais nada, a cara de Curitiba. Porque quem fez Curitiba foi Jaime Lerner. O deixe de ler por viajar, mas também... foi dobre pelaURED. E até a próxima, o festival vai ... Castilla e Oficina, Mundo. Obrigada.